Imagina o seguinte, Dani Brandi, duas vizinhas que não se entendem muito bem, moram lado a lado, com o muro ali separando, aí numa dessas, uma pra provocar a outra, manda alguns balões que inflam, sobem ao céu e que caem no terreno da vizinha. Só que nesse balão, tem cocô, tem lixo. Eu não tô contando pra vocês uma história de jornalismo, como a gente faz muito local, né, que vai atrás das histórias das pessoas que nos assistem, não é uma confusão de vizinhos não, aliás, até é, mas essa vizinha é, uma é Coreia do Norte, outra é Coreia do Sul. E o Estado da Coreia do Norte confirmou que mandou 200 balões com lixo e fezes que caíram no território da Coreia do Sul, que briga de vizinhas, hein, Dani Brandi? É uma briga de vizinhos que tá envolvendo, inclusive, um estilo musical muito conhecido, não só ali na região, mas no Brasil inteiro, que é o K-pop, tem muita gente aqui no Brasil, inclusive, que é super fã. Essa ação que o Malta acabou de trazer pra gente, e daqui a pouquinho ele vai explicar melhor por que que isso tá acontecendo, mas antes, só pra falar desse caso específico, de acordo com as agências internacionais, é uma resposta a uma atitude, né, de ativistas sul-coreanos que mandaram, então, esses balões ali pro Norte, né, com panfletos contra o regime de Kim Jong-un, comida, e tem até, gente, eles enviaram até pendrives com músicas no estilo K-pop. Que é da Coreia do Sul. Que é da Coreia do Sul, pra que as pessoas tenham acesso à informação, porque ali naquela região ninguém tem acesso a nada, você não pode acessar celular, você não pode acessar qualquer site na internet, é tudo muito controlado. E aí, as informações que chegam pra gente, é que Seul diz o seguinte, que coletou cerca de 260 balões e classificou esse ato como baixo e perigoso. Uma unidade, inclusive, especializada em desativação de explosivos do exército sul-coreano, foi acionada porque, no momento, não sabia o que tinha dentro do balão, viu que tinha ali um peso, mas não sabia do que se tratava. E só depois desses exames, acharam que podia ser bomba. Então, imagina, mais de 200 balões com bombas poderiam causar ali um grande estrago, machucar as pessoas. E aí, depois dessa perícia que foi feita, percebeu-se que se tratava de fezes, gente. Uma situação complicada. Os moradores, inclusive, ali da região, foram alertados a se manter afastados e, claro, informar sempre as autoridades caso encontrasse algum balão ali no quintal. Mas eu queria que o Felipe Malta explicasse para você, que está em casa, que não está entendendo nada dessa história, por que tem ali essa divergência entre essas duas partes? Não, na verdade, a Coreia do Norte, gente, é uma ditadura do Kim Jong-un. A Coreia do Sul é uma democracia. As pessoas não podem sair da Coreia do Norte. Aquelas que conseguem descobrem que existe um mundo diferente lá fora. Porque quem está na Coreia do Norte não tem acesso à informação nenhuma. Esse caso que a gente está vendo agora na tela começou com alguns ativistas, que são, inclusive, de origem norte-coreana, mas que conseguiram escapar do regime, mandando balões para o país de origem, dizendo ó, aqui tem panfleto, aqui tem comida e tem até um estilo de música fora do nosso país aí que ninguém conhece. Em resposta, a ditadura norte-coreana, que não quer que as pessoas tenham acesso a qualquer tipo de informação que as levem a entender que existe um mundo lá fora, respondeu com balões de cocô. Parece brincadeira, parece mentira, mas é verdade. E a Coreia do Norte, inclusive, confirmou que fez essa retaliação.